Bom pessoal, a Twitch, a SNK, tá fazendo uma promoção aí bacana aí, pra quem não sabe aí, é só clicar aqui no botãozinho pra baixar, aqui eu já adicionei a minha conta aqui já, o KOF 2002, é o Samurai Shadow 2, né, também já adicionei, como pode ver aqui, é, esse jogo aqui que eu nem sei qual é o nome, Pool Star, vou adicionar aqui pra ver, pronto, aí aqui tem o Art of Fighters 2, também vou adicionar ele aqui pra mim, já era, Fatal Fury Especial, também adicionou, e o The King of Fighters 2000, vou adicionar aqui, ela também adicionou, é só apertar em cima do adicionar, quem tem o Twitch Prime, é só apertar em cima que já vai dar, esse Doom aqui é só, pensei que tava de graça também, mas não tá não, eu vou ver aqui na minha Amazon, pra ver se, se já tá na minha biblioteca, aqui eu tô na minha Amazon Games, né, clicar aqui no início, vamos clicar aqui na biblioteca, que vai mostrar, aqui ó, na biblioteca, aí tá, tá carregando aqui os jogos que eu acabei de, de pegar lá, aí aqui já dá pra instalar, aqui tem outros jogos que eu peguei, mas enfim, o que importa aqui é esse aqui, ó, peguei o The King of Fighters, Fatal Fury, vários jogos aí, bacana, é isso, só pra mostrar pra rapaziada aí, quem tem um PCzinho aí, já dá pra jogar todos esses jogos aí, na, de boa.